Na Rota do Evangelho Recebei-nos em vossos corações Paulo, 2ª Carta, Coríntios, capítulo 7, versículo 2 É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las ao outro com autenticidade precisa. Exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que, em propriedades e sofismas, não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando, amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Livro, Palavras de Vida Eterna Mestre, Palavras de Vida Eterna